Música Tama pandemia Covid-19, censo Zuma Cain, se a Rui Etina e Rondua, Rua Nuloresinruá. Diretor Zeral da Estatística, Ministério de Finanças, Elias dos Santos Ferreira, diretor Zpty, censo Zuma Cain, se hala use loran sal obligations in Fulan Sul, unions lorong salbuilding in Fulan Gusto tenan Rihonurua, Rondure Senroa. Diretor Zeras, loli censo Zuma Cain hala usia 100 Rihonurua, Rondua, e serÚ tanda pandemia Covid-19 nu ne mudabar t Parrishonurua Rondure Senroa. Suzanne Cain allow sa os anlection ra os aman dla Ia i, a gente muda para 2021, em 2021 a gente vai ter uma pandemia de covid-19. Então, o governo planeou para o censo de população, então a gente vai ter em 2023. Então, os preparativos são todos os preparativos, a gente vai ter um piloto, a gente vai ter um mapa de áreas urbanas e 12 municípios, incluindo Raya, e a gente vai ter um piloto ICUS-LEU, então a gente vai ter um piloto ICUS-LEU, então a gente vai ter um piloto ICUS-LEU, e a gente vai ter um piloto ICUS-LEU e a gente vai ter um piloto ICUS-LEU. E a gente vai ter um piloto ICUS-LEU, que é um piloto ICUS-LEU, por exemplo, em Tastolo, em Manleo, em Becusi e em Heran, e a gente vai ter um piloto ICUS-LEU. A direção geral da estatística, a gente vai ter um piloto ICUS-LEU, de forma a luta ICUS-LEU. E a gente vai ter um piloto ICUS-LEU. E agora, a gente vai ter um piloto ICUS-LEU. E a gente vai ter um piloto ICUS-LEU, A direção da estatística do Ministério das Finanças, a gente vai ter uma 3.700. 3.700 não podem dizer bem? 3.700 não podem ser bem. 3.700 não podem ser precoados, muitos é que são de apoio aos municípios e a publicidade, muitos são de apoio administrativos, muitos são de apoio nacional, com esta circulação logística para os equipamentos, para estudar o nível suco. E a cada suco, então, se recruta entre 3 ou 6.